Agora chegou a hora do meu maridão narrar a minha make. Olha aqui, eu conto com a sua capacidade, porque você já é bem estudado nesse ramo de maquiagem aí, então não me decepciona. Comunicado importante, antes de começar o vídeo, muita gente pergunta de onde que eu sou. Eu sou do interior de São Paulo, eu sou caipira mesmo, então aqui não tem iê-iê-iê. Então vem com nós. Então bora lá começar esse vídeo, eu vou passar esse produtinho aí que é pra tirar as olheiras dos nossos olhos, da cara de sono. Acabei de acordar, então tem que esconder nossas olheiras. Agora é só se abanar. Você pega esse produto da Rubirose, sei lá como chama esse produto. Não consegue, né? Acho que é um primer, você passa na cara inteira pra nossa maquiagem durar a noite inteira, porque você sabe, né? Temos que arrasar na pista. Agora você pega a base, vamos passando a base, tem que passar um quilo de base pra tirar toda a olheira, toda a imperfeição do nosso rosto. E agora tem uma catotinha em mim incomodando, peraí, eu vou ter que arrancar. E aí você continua passando um quilo de base, porque temos que tirar tudo que tem de manchinhas no nosso rosto, espinhas. E agora eu pego essa sombra marronzinha pra passar no nosso côncavo. E você tem que esfumar muito bem, né? Senão a gente fica com... Fica com o quê? Com nada. E eu gosto de usar o dedo, que tem mais plasticidade. Agora eu vou pegar essa sombra laranja, cor foguinho, porque você sabe, né gente? Temos que iluminar nosso olho e ficar bafônicos. Bafônicos? Que que é isso? E aí é só esfumar tudo isso no nosso côncavo, nos dois olhos. Tá ficando meio ruim isso aqui, mas pode ter certeza que no final vai dar tudo certo. E agora eu pego essa pastinha com glitter, dando batidinhas assim, ó. Que não pode ser muito grosseiro, senão a maquiagem, você sabe, né? Vai borrar tudo e eu quero ficar mara, né? Pra sair na night. E agora eu pego um iluminador com um pincel mais fininho e passo na ramela dos olhos. Como você está vendo, tem que tirar todas as imperfeições do pó que caiu nas nossas olheiras. Tá certo? Não bastando um quilo de base, agora vamos para o corretivo. Vamos passar mais um pouquinho, porque... Porque temos que ficar um bonequinho de cera, né? Pra ficar mara. Não pode parecer nenhuma imperfeição. Agora vamos começar na olheira, porque a olheira, você sabe, gente, todo mundo tem. E eu estou muito cansada hoje, então vamos lá. Agora eu vou passar a mesma sombra que eu passei no côncavo e vou esfumar ela embaixo dos olhos. Olha que mara que ficou. Mas eu ainda não estou gostando. Vamos continuar. Agora a parte que eu mais amo. Vamos lotar de cílios posti... Errou! Cílios postiços não, de máscara. Mas como eu amo cilhão, então eu coloco mais uns cílios postiços pra dar aquele up na nossa maquiagem. E como você está vendo, eu estou sofrendo pra colocar isso. Mas é muito fácil, gente. Quer ver? Vamos para a segunda tentativa. Uau, my God! Consegui! Yes! Não bastando maquiadora, eu sou mágico também. Olha que maravilha! Meu Deus do céu, quanto corretivo. Essa olheira é enorme, hein? Ai, gente, vocês sabem que minha olheira é muito grande. Então temos que esconder. Vamos para mais um... Eu acho que é Tic-Tidamunti. Tic-Tidamunti. E vamos passar na nossa olheira, na testa, no nariz. Aí você pega o mais escuro pra fazer os contornos do nosso rosto. Pra ficar aquele Michael Jackson. Pra gente fazer o contorno do nosso rosto. Pra ficar tudo contornadinho, bonitinho. E tem que esfumar bem, gente. Porque senão vai ficar aquela chinelada na cara. Mas espera, porque quando eu misturar tudo a base, assim, ou com batidinha, vai dar aquele up na cara. Vocês vão ver. Agora eu venho com um pó iluminador, eu acho. Que é pra... Mais uma vez nas olheiras, gente. Porque temos que esconder, né, gente? Temos que... Falar, pô, eu não acordei agora. E na testa também, ó. Tem que passar um pouquinho no queixo. Agora eu venho com um pincel. Não sei da onde que ele surgiu, mas... Eu acho que é um bronzer. E a gente contorna mais o rosto. Pra dar aquela realçada, sabe? Aquele... Agora vamos pro nariz. O nariz... Ah, é mágica, gente. É muito rápido essas coisas. Agora eu acho que eu vou pro blush. Com muito cuidado, gente. Pra não ficar muito chinelada. Tá vendo? Olha que mala que tá ficando. Você passa um pouquinho no nariz também. E como eu não sou de mostrar maquiagem, gente. Eu não sei o que que eu tô passando na maçã do rosto. Mas eu acho que é pra dar outra iluminada. Porque tá vendo que tá acendendo a nossa maçãzinha? E aí você passa no biquinho da boca também. Pra dar aquela crescida. Pra ficar igual a Kylie Jenner. Acertou, miserável. E na testa... E na testa também. E como vocês sabem, não pode faltar um batonzinho. Escolhi esse cor nude. Pra combinar com os olhos e ficar muito mala. E pra gente arrasar na night, né, gente. Olha que mala que ficou. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho